Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro viaja para a Argentina na quarta-feira. Vai participar da reunião de cúpula do Mercosul na cidade de Santa Fé. O Brasil assume a presidência do bloco por seis meses e quer implementar medidas para desburocratizar ainda mais as relações comerciais e políticas. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nações irmãs com objetivo em comum, desenvolvimento econômico com democracia. O Mercado Comum do Sul ou Mercosul foi criado há quase 30 anos. O grupo nasceu com o Tratado de Assunção. Juntos, representam quase 70% do território da América do Sul e a maioria da população. Com o passar dos anos, países como Chile e Peru também se vincularam. A Bolívia está com o processo de adesão mais adiantado. A Venezuela está suspensa por violação da cláusula democrática. Desde que o Mercosul foi criado, o bloco conseguiu aproximar os países e facilitar a circulação de pessoas. Para visitar países como a Argentina, por exemplo, não precisa de passaporte ou visto, apenas a identidade. Os acordos também permitem que os imigrantes possam usar o tempo de serviço em outro país para se aposentar. Desde a criação, a circulação de bens e serviços aumentou nove vezes. Subiu de 4 bilhões e meio de dólares para mais de 40 bilhões em 2017. É a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Na cúpula deste ano, o Mercosul deve assinar um acordo para compartilhar consulados pelo mundo. Com isso, em cidades sem consulado do Brasil, o brasileiro poderá ser atendido por consulados dos outros países membros do Mercosul. A cúpula também deve assinar um acordo para compartilhar informações de segurança. Se procura integrar o sistema de informação para quando estiver fazendo controle na fronteira, você saber qual é a situação de doneidade da pessoa, se ela está cumprindo alguma pena, se ela tem algum processo. O Brasil assume a presidência pró-têmpore do Mercosul aqui em Santa Fé e quer criar novas medidas para simplificar as relações. O Brasil quer imprimir ao Mercosul um impulso, uma renovação, modernização, simplificação, desburocratização. A gente quer um Mercosul que seja entendido pelos cidadãos brasileiros como um Mercosul que traz resultados concretos. A Receita Federal paga hoje as restituições do segundo lote do Imposto de Renda 2019. Também estão no lote restituições de 2008 a 2018, que caíram na malha fina e foram regularizadas. O pagamento será feito na conta bancária indicada pelo contribuinte. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto